Forró do Patrão Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é gronça Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado e dinheiro Ele é fazendeiro e eu não tenho dinheiro Eu só quero é você, só quero é você, só quero é você E olha pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Mas você é princesa, traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é gronça Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, me disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero é você, só quero é você Só quero é você Isso é porra do patrão ao vivo Romacional Verde e Júnior Aquele jeito do patrão O oferecimento de Lenny Moros Patatinha que é a maternagem sem pintura O oferecimento modelo Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver E esse é porra do patrão É pra balançar O oferecimento de Lenny Moros Patatinha que é Júnior Modelo Com força deles Pantinha cês É o patrão que lança as novas E vai pra todas as meninas Mas que é brava de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na funeragem Vai só de sacanagem Vem na funeragem Só de sacanagem Vem na funeragem O seu preditor vai pra baixo O seu preditor vai pra cima Preditor vai pra baixo O seu preditor vai Olha que é bunda pra baixo, bunda pra cima vai, bunda pra baixo Bunda pra cima vai, bunda pra baixo, bunda pra cima vai, bunda Oi meu padrão, vai, vai, daquele jeito E não tem agência de vulgar, meu marido, serediato alegre Dentista do Trabalhador, Kiko Barandades E é o padrão que lança as novas E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade, vem na coreografia Vai só de sacanagem, na fuleiragenzinha Vai só de sacanagem, na fuleiragenzinha Vai só de sacanagem, na fuleiragenzinha Só de sacanagem, vem na fuleiragem Ô seu pedido, pedido, vai pra baixo Pedido, vai pra cima, pedido, vai pra baixo Pedido, vai pra cima e vai, bunda pra baixo Bunda pra cima vai, bunda pra baixo Bunda pra cima vai, bunda pra baixo Ô, vai, bunda meu padrão, sucesso Em nome de distribuidora Rioza Labora Pizzeria Distribuidora Chapagão Barão Lato É pra tocar no paredão Corrando o padrão promocional Neste Júnior Agora diga a maia Ê meninas É pra balançar É sumir que tu quer, mãe? Hoje toma sumir de pegada, mãe Vem, vem O balanço, vai Ô, que se vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ouvindo o som desse solinho Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ouvindo o som desse solinho Ei, todo mundo passendo Todo mundo passendo Todo mundo passendo Seu novo movimento Tá ficando gostoso Ficando gostosinho Se liga aí, menina Olha a pegada, é o patrãozinho Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ouvindo o som desse solinho Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Fica comigo E avisa que chegou Reforçando o padrão Que vai dizer Se liga aí, moçada Que hoje eu vou pegar E a novinha chegando junto Eu vou mostrar como é que é É pra tocar no paredão Se liga aí, mané Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ouvindo o som desse solinho Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Jogador do meu bateira Vai, vai Tá meu patrão Sucesso Oferecimento de dentista Do trabalhador Que de variedades Distribuidora Chapalhão Distribuidora Rioza Lamora Pizzaria Ju e modelo Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ouvindo o som desse solinho Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ouvindo o som Vem comigo, vem Todo mundo passando Todo mundo passando Todo mundo passando Seu novo movimento Tá ficando gostoso Ficando gostosinho Se liga aí, moçada Olha a pegada É o patrãozinho Ô, vai no balancinha Vai no balancinha Foi No balancinha Ouvindo o som desse solinho Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ouvindo o som Ai, ó Apeza aqui Chegou Reforçado O patrão Que vai dizer Se liga aí, moçada Eu vou pegar você A novinha Chegando junto Eu vou mostrar Como é que é É pra tocar no paredão Se liga, mano É Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Vai no balancinha Ouvindo o som desse solinho Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Ô, vai no balancinha Eita, meu patrão Daquele jeito que nós vai, filha Esse aqui é pra tocar no paredão Porra do patrão Trabalhacional, mês de julho Oferecimento de grande modas A princesinha da N5 Bora, bebê O nome de batatinha Calandernagem de pintura Chegodeiro Vovó CDS Pontinha CDS Voltar no CD Jota Alegre Cabeça de divulgações A chance de divulgar Ô, filha Aumenta o som do paredão Se prepara pra dançar Porra do patrãozinho Chegou, hein Repertório Premacional de julho Sinta-se o suí Vai, mãe Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Joga Bata na pegada Meu patrão Vai, vai Sucesso Oferecimento de dentista No trabalhador Lavou na pizzaria Distribuidora Rioza Distribuidora Chapadão Que variedades Cheguei na balada Tá cheio de gatinha As mina tudo louca O geral tá perdendo a linha Cheguei na balada Tá cheio de gatinha As mina tudo doida O geral tá perdendo a linha Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Eu... Biroz, Biroz Olha que eu cheguei na balada Tá cheio de gatinha As mina tudo doida O geral tá perdendo a linha Eu cheguei na balada Eu não vou embora Eu não vou embora Eu... Joga no estremado Tchitiarito Sucesso Esse tecaquista é mexicano, rapazes Vamos embora O geral tá cheio de gatinha Eu cheguei na balada Tá cheio de gatinha As mina tudo doida O geral tá perdendo a linha Eu cheguei na balada Tá cheio de gatinha As mina tudo doida O geral tá perdendo a linha Eu... Eu... Não vou embora Eu... Não vou embora Eu... Eu... Não vou embora Eu... Eu... Não vou embora Olha que eu cheguei na balada Tá cheio de gatinha É pra balançar filé Viu nós? Olha que eu cheguei na balada Tá cheio de gatinha As mina tudo doida O geral tá perdendo a linha Eu... Eu não vou embora Eu... Não vou embora Eu... Não vou embora Eu... Eu... Bota na pegada Meu patrão Uai... Se... Eu... 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 better... Eu... Eu... Sei lá... Eu... Posso me arrepender E me equivocar Equivocar Melhor Berder um atestado Que eu vou precisar Vou precisar E só cachaça e tequila E esse sono E tem várias pedina Que nós sempre encontra E se perde junto o dó Mas olha a sua piscina A preta domina Todas de biquíni é bom É bom Isso é forro do patrão ao vivo Provação na verde chulho É forro que tu quer Mais swing também Pois toma O oferecimento de Vovô Cedês Pantinho Cedês Leonardo Cedês Jota Alegre Agência do Mugão O senhor Viramos direitos de modas Patatinha, caras, arnaz e pintura Chico e modelo Vovô Cedês Leonardo Cedês Pantinho Cedês Agência do Mugão E diz Eita menina brava Ela esculacha Na dança ela vem Estilo magnato Eita menina brava Ela esculacha Na dança ela vem Estilo má Olha aquecimento pra ela Pra ela se acabar O Solima tá mandando Essa menina Aquecimento pra ela Pra ela se acabar Atenção menina Vai começar o aquecimento Vai no chão Vai no chão Vai no chão Tá gostando, tá, filha? Vai no chão É pra balançar, hein, mãe? Vai no chão É pra tocar o faredão, oferecimento de dentista no trabalhador, lavoura, pizzaria, distribuidora, riuza, que é variedade isso. Olha que tá menina brava, ela vem, na dancela vem. Olha que tá menina brava, ela é o solacho, na dancela vem, estilo magnate. Aquecimento pra ela, pra ela se acabar, o Solima tá mandando as menininhas vão dançar. Aquecimento pra ela, pra ela se acabar, o Solima tá mandando é pra descer. Vai no chão, 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 vai no chão. Filho, isso é um aquecimento do padrão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, tá gostando, tá filha? É pra balançar, ói, singue, vem. Vai no chão, 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 daquele jeito, filha. Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra... O nosso Lima tá mandando e as meninas vai dançar Vai paralisa com a bunda no chão Vai paralisa com a bunda no chão Vai paralisa, vamos mudar no chão, vai paralisa Vem, vem, paralisa, paralisa Paralisa, 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 paralisa Pra mexer, mãe Vai paralisa, vamos mudar no chão Vai paralisa Oi, meu patrão É pra tocar no faredão Senhor, oferecimento de Lady Modas Batatinha, Cala, Ternas e Pintura Chama essa amiga pra afrontar Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra adorar Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra adorar Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra adorar Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra O Nilson Lima tá voltando e as meninas vão Vai paralisa, vamos mudar no chão Vai paralisa, vamos mudar Vai paralisa Vai paralisa Com budão Paralisa, paralisa Paralisa, paralisa Paralisa, paralisa Tá meu cheio, mamãe Vai paralisa Com budão no chão Vai paralisa Estratadinho de massa Eita meu patrão E oferecimento de Leonardo Cd Jalta Alegre Boa boa cidez Agora meu parceiro O senhor dá uma chance de divulgar Eita meu patrão Cabeça ajuda em divulgações Sucesso Ei moleque Aumenta o som do paredão Que tá chegando o repertório novo do patrão E as meninas vão balançar É, é sucesso Eu disse pode me tirar tudo o que tem Pode falar tudo o que eu faço Mas eu só te peço um pedido Não encosta no meu baseado Pode me tirar tudo o que eu tenho Pode falar tudo o que eu faço Mas eu só te peço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado E toda a minha onda não liga pro que eu falo E olha que eu tô na minha onda Não liga pro que eu falo Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Não encosta Eita meu patrão Eita meu patrão Pode falar tudo o que eu faço Pode falar tudo o que eu faço Não encosta no meu baseado Não encosta Boi Isso é forró do patrão promocionável de junho É pra tocar no maridão É oferecimento de Nani Mordas A princesinha da N5 Patatinha, cara, interlengas e pintura Para meu patrão Gimandeiro Fofão Cedês Fofão Cedês Fofão Cedês Leonardo Cedês Jato Alegre Cabeça Jú de Vurgações A G Cedinha Mulher Isso é forró do patrão ao vivo E oferecimento de dentista do trabalhador Fora do Topolo Namora Pizzaria Distribuidora Riusa Distribuidora Chapadão Quico Varadás e Brasente Eu tô gostando de uma prostituta E ela é linda E ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Que gata Ai que puta Estou gostando de uma prostituta E ela é linda E ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Eu viajo nela Eu tiro onda com ela E não tem jeito Aonde eu chego A massa apaga o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu tiro onda com a mesma figura No jeito De ir pra se gastar Eu gostei de luxar E eu tô gostando de uma prostituta E ela é linda E ela é linda E ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Que gata Que gata Ai que puta Eu viajo nela Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Meu banco mesmo A figura no jeito De ir pra se gastar E eu gostei de luxar Simão Isso é porra do patrão aqui Bom E oferecimento de dentista Do trabalhador Bora doutor Paulo Bora doutor Moacir Dentista particular Tamos junto irmão Em nome de Lá Moura Pissarinha Para meu parceiro Simão Distribuidora Rio Simão Distribuidora Rio Distribuidora Rio Chapadão Quico Variedades Eu desliguei meu celular E fui pra vaquejada Hoje a parra vai ser diferenciada Voltado no meu cavalo A novinha naquele pico Quando eu escutei O grito da xerife Eu desliguei Meu celular Fui pra vaquejada Hoje a parra vai ser diferenciada Voltado no cavalo A novinha naquele pico Eu abixei o grito da xerife Eu abixei o grito da xerife Eu abixei o grito da xerife Baixão Baixão Mulher chegou fazendo aquele alvoroze Baixão Baixão E era mulher pra todo lado E eu correndo feito doido Eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Montado no cavalo, a novinha naquele pique Quando eu avisei o grito da xerife E eu desliguei meu celular e fui pra vaquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Montado no meu cavalo, a novinha naquele pique Quando eu avisei o grito da xerife Minha mulher chegou fazendo aquele alvoroço Era mulher pra todo lado e eu correndo feito doido Mas a minha mulher chegou fazendo alvoroço Era mulher pra todo lado e eu correndo feito doido Simão! E oferecimento de agência de vulgar, bora na ilso, bora jimoral Bom dia cedês! Leonardo Cedês de Alta Alegre Fofo cedês! Bora meu patrão, jovem modelo Batatinha cara, alternatas e pintura Irão de lenda e moda, essa princesinha da N5 Bora bimbi! Distribuidora Chapadão, bora no meu lado Ei filha! Se prepara pra curtir o paredão Forra o patrão pra você, o nome é de julho Simão! Vai! Eita meu patrão E oferecimento de dentista do trabalhador Para o doutor Paulo Lamora, pizzaria Distribuidora Riusa E eu tô ouvindo Ele me espiando Tá me investigando A ponto de doidar Eu tô sabendo Que aonde eu chego Nele bate medo E pede pra vazar E eu tô ouvindo Ele me espiando Tá me divulgando A ponto de doidar E eu tô sabendo Que aonde eu chego Nele bate medo E pede pra vazar Tá com medo que se ela me vê Pede pra voltar Tá com medo que se ela me vê Pede pra voltar Tá, tá, tá Se o atual da minha erna me esqueceu Imagina ela Imagina ela Se o atual da minha erna me esqueceu Imagina ela Imagina ela Desceu aqui Subiu ali Desceu aqui As sombrio e o olho fecharam pensando em mim Desceu aqui Subiu ali Desceu aqui As sombrio e o olho fecharam pensando em mim Subiu ali E esse é o porro da patrão O filme Viram de Chico e Dora Chapagão Diga, Maradales Lele fora Essa princesinha da D5 E eu tô ouvindo Ele me espiando Tá me investigando A ponto de doidar E eu tô sabendo Que aonde eu chego Nele bate medo E pede pra vazar E eu tô ouvindo Ele me espiando Tá me investigando A ponto de doidar E eu tô sabendo Que aonde eu chego Nele bate medo E pede pra vazar Tá com medo Que se ela me ver Peça pra voltar Tá com medo Que se ela me ver Peça pra voltar Se o atual da minha erna me esqueceu Imagina ela Imagina ela Se o atual da minha erna me esqueceu Imagina ela Imagina ela Desceu aqui Subiu ali Desceu aqui Mas com o beijo de olho fechado pensando em mim Desceu aqui Subiu ali Desceu aqui Mas com o beijo de olho fechado pensando em mim Forró do patrão Sucesso E não me dizia Vovô cês Podia cês Baixença de lugar Bora pra isso Você vê o forró do patrão ao vivo Isso aqui é pra você Curtir no paredão Oi filha Forró do patrão Pra moção Nome de judeu Japão Studios Forró do patrão Ei filha Alguém do sono do paredão que chegou forró do patrão Repertório verde júlio É pra você curtir Se vai Essa festa tá bombando O paredão já tá ligado A mulherada me chama Mas eu não vou parar Pra acaso eu não vou Hoje eu disse que eu já sei que umas três garrafas E o garçom trazendo outra mulher Tá enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra acaso eu não vou O cantor já me viu Já deu um alô Já puxou uma vaquejada A festa tá ficando boa Mas eu não vou parar Pra acaso eu não vou Pra acaso eu não vou Se a festa tá ficando boa Pra que parar Que começou Os meus amigos tão de boa Bebendo todas Com a mulherada Essa mulher tá de pirraça Essa mulher Quer ir embora Eu já nem sei o que fazer Se eu fico Com a mulherada Se a festa tá bombando O paredão já tá ligado A mulherada Mas eu não vou parar Pra acaso eu não vou E de prazo eu já sei que umas três garrafas Nunca são trazendo outra mulher Tá enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra acaso eu não vou Sucesso Se a forrada o patrão Com a mulherada Me chama Mas eu não vou parar Pra acaso eu não vou E de por isso que eu já sei que umas três garrafas E assim trazendo outra mulher E de por isso que eu já sei que umas três garrafas Mas eu não vou parar Pra acaso eu não vou Olha o cantor Já me viu Já deu valor Já puxou Uma vaquejada A mulher Tá enchendo o saco Mas eu não vou parar Pra acaso eu não vou Essa festa tá ficando boa Pra que parar Que começou Os meus amigos tão de boa Bebendo todas Com a mulherada Com a mulherada Essa mulher tá Mulher enchei no saco Mas eu não vou parar E pra acaso eu não vou Eu te amava no tempo da escola E você não me dava atenção Pediu uma chance A dar duas Pra você Eu só me disse não Você eu só me disse não Você eu só me disse não Mas eu escondei meu parede Fiz essa canção Vou marcar e te ver e não ir Comei e abandonar Cê é a lei do retorno Não adianta Vou marcar e te ver e não ir Comei e abandonar Cê é a lei do retorno Não adianta Não adianta Não adianta Cê é a lei do retorno Não adianta Vou marcar e te ver e não ir Comei e abandonar Cê é a lei do retorno Não adianta chorar Ei filha Aumenta o sono Para e dar Cê é meu porra Do patrão ao vivo Repertório promocionável de julho E oferecimento de dentista Do trabalhador Bora doutor Paulo Bora meu doutorzinho